Resta um último agente aliado. Falha na missão. Aliados neutralizados. Falha na missão. 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 Eita um agente inimigo vivo Eita um agente inimigo Vamos lá. Vamos lá. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Dez segundos para inserção. Cinco segundos para inserção. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Carregando munição! Vá até a localização. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. O desativador é um desativador. O desativador é um desativador. É um aliado. Vá até a localização. Vá até a localização. O desativador estava ali. O desativador lá. çu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bomba localizada pelos inimigos. FBA preparado e apostos. Câmera em posição. Dispositivo ativado. Dispositivo transicionado. Tchau, tchau. 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 Rêbando carregadores. Ainda restam um agente aliado vivo. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Para na missão. Aliados eliminados. A SIDADE NO BRASIL o drone para localizar as bombas 10 segundos 5 segundos para a inserção o desativador está seguro agora você localizou uma bomba vá até lá e desative o desativador foi recuperado o desativamento de bomba iniciado o desativador um agente aliado restante o desativador foi destruído o desativador foi desabilitado missão fracassada o desativador